Bom pessoal, antes de começar a falar do jogo, eu queria mostrar aqui o jogo em si, a mídia física, que eu tenho na minha coleção, para quem não conhece, nunca viu, a caixa. Deixa eu abrir aqui para mostrar o cartucho, a caixa está bem surradinha, que é um jogo difícil de encontrar, na época foi o que eu consegui comprar, mas pelo menos está completinho, o manual. O cartucho até que está com a label boa ainda, está só essa parte aqui de cima um pouco machucada. E eu vou mostrar o game play e falar um pouco do jogo direto do aparelho, vou fazer a captura do jogo. Aqui o manualzinho. Fala um pouquinho dos estágios. Os personagens, os inimigos do jogo. Os chefes. Vamos mostrar o jogo aí. E aí E aí E aí E aí Olá pessoal Eu vou mostrar hoje Wild Guns Um joguinho Um joguinho que eu joguei muito na época de locadora de Super Nintendo E com o anúncio agora Eu sempre quis fazer o review desse jogo Mas com o anúncio do Que a Natsumi falou No Twitter que vai sair Vai anunciar na E3 agora O jogo para PS4 Eu resolvi adiantar e fazer logo Um review mostrando esse jogo Bom Esse jogo foi lançado já em cima da Quase no final da vida do Super Nintendo Em 94 no Japão E em 95 nos Estados Unidos Por isso que esse jogo acabou ficando um pouco Desconhecido Aqui na parte de seleção de personagem A gente pode escolher dois Porque esse jogo tem um cooperativo Para duas pessoas jogarem junto Para zerar o jogo Aqui a gente pode trocar a cor do personagem Apertando Y, X, A e B E é só apertar Start para escolher Logo de início a gente é obrigado A começar nessa fase É a fase inicial sempre Depois a gente vai poder escolher a próxima fase Como o jogo já começou aqui Eu vou falar um pouquinho da jogabilidade Bom Como esse jogo aqui é um jogo de tiro em terceira pessoa A gente precisa Apertando o botão de atirar aqui Como vocês estão vendo A gente fica atirando e o personagem fica parado Enquanto a mira se mexe Se a gente para de atirar e anda O personagem vai se movimentar Existe também Existe também a possibilidade de mesmo apertando Segurando o botão de tiro E apertando o botão de tiro A gente tem como apertar o botão de pulo E ir para um lado ou para o outro Para poder fazer um rápido desvio Das balas que estão vindo Das balas que estão vindo na nossa direção Apertando o botão aqui De tiro rapidamente A gente fica tipo com um laço Que a gente pode girando o laço E a hora que você quiser Solta e ele arremessa o laço Além disso Esse jogo também conta com um pulo duplo Enquanto você não está atirando Você tem como dar dois pulos Tem um botão aqui E o X que solta O especial, a bomba Aqui já é o boss Depois do termino do tempo De cada parte da fase A gente enfrentar um pequeno boss Agora vem a segunda parte Bom, eu também queria comentar Que esse jogo aqui Tem uma parte bem bacana Que é essa parte de destruição do cenário Praticamente tudo que está aqui no cenário Tem como a gente atirar E quebrar Tem uma interação com quase todo o cenário Tá vendo? Quebra as lâmpadas Quebra tudo Quando o tiro vem De um inimigo que está mais próximo A bala chega mais rápido Então você tem pouco tempo para desviar Quando o inimigo está mais próximo Do que quando ele está distante Pronto, terminou o tempo Agora vem esse chefe Que ele é bem comédia Que ele fica se abaixando Para não tomar tiro Mas ele é facinho Basta você manter a mira nele Só não pode deixar ele atirar Porque ele dá um tiro bem mais rápido Do que os outros Praticamente instantâneo Se ele atirar você Tem pouco tempo para desviar da bala Pronto Agora vem o boss O chefão dessa parte inicial Tem como a gente ficar tentando Tem como ficar enlaçando ele o tempo todo Várias vezes para A trilha sonora desse jogo é muito boa Muito boa mesmo E na época Muitas revistas A média de nota desse jogo Na época Foi de 8 de 10 Vou colocar essa fase aqui Que seria a próxima Porque as outras tem um nível maior Aqui de pontuação É que esse jogo tem um estilo próprio de ser faroeste e futurista Estilo aquele filme do Will Smith As loucas aventuras de James West E nessa fase aqui Ainda tem até um esqueleto de um dinossauro Nesse jogo A gente tem que ficar atento tanto na parte que você está atirando Quanto no seu personagem Tem que ficar de olho nas miras das balas que estão vindo Para você poder desviar Então você tem que ter o dobro de atenção nesse jogo Muito cuidado Ele tem uma dificuldade um pouco acima do normal Não é muito difícil mas também não é fácil Tem uma dificuldade Tem uma dificuldade bacana aqui Se você não prestar atenção Não tem cuidado Você não dura nesse jogo E nesse jogo O mais importante É você sobreviver Durante o tempo limite de cada estágio O multiplayer desse jogo também é sensacional Aumenta muito o replay desse jogo Jogar com outra pessoa Vale muito a pena E além do modo cooperativo para duas pessoas Tem o modo versus também É uma competição para ver quem destrói mais alvos Dá para jogar tanto contra a pessoa Contra o computador Eu vou mostrar agora um pouco como é que é o gameplay Bom, para concluir aqui o vídeo Eu queria dizer que para mim esse é um dos melhores jogos do Super Nintendo Marcou muito a minha infância Para mim esse jogo é uma nota 9 de 10 Eu recomendo muito Espero que esse vídeo sirva para quem não conhece Se interessar em jogar e conhecer esse jogo E até a próxima Espero que tenham gostado do vídeo E que seja uma mão na luva para vocês Se você coleciona ou simplesmente gosta de jogos antigos Inscreva-se no canal Tchau 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 Tchau